O Gaúcho Bagacena Pra lá de bagaceira gosta de trago e vaneira No surumbo a noite inteira dança a moda fandangueira Pra lá de bagaceira gosta de trago e vaneira No surumbo a noite inteira dança a moda fandangueira Pra lá de bagaceira gosta de trago e vaneira No surumbo a noite inteira dança a moda fandangueira Pra lá de bagaceira gosta de trago e vaneira No surumbo a noite inteira dança a moda fandangueira Já convida uma prenda bem bonita e faceira Leva pro meio da sala pra marcação da vaneira Ele é solto das patas, gaúcho bem canteiro Faz a prenda saranguear lá no meio do empreveiro Pra lá de magaceira, gosta de trago e vaneira No surum a noite inteira, dança a moda fandangueira Pra lá de magaceira, gosta de trago e vaneira Pra lá de magaceira, gosta de trago e vaneira No surum a noite inteira, dança a moda fandangueira Pra lá de magaceira, gosta de trago e vaneira No surum a noite inteira, dança a moda fandangueira O gaúcho bagaceira, quando chega no fandangueira Entra de porta adentro, não esquece do seu mando Já encosta o novo lixo pra tomar um trago de canha Que é pra esquentar o frio nestes bailes de campanha Pra lá de magaceira, gosta de trago e vaneira No surum a noite inteira, dança a moda fandangueira Pra lá de magaceira, gosta de trago e vaneira No surum a noite inteira, dança a moda fandangueira Cala de bagaceira, gosta de traga e bandeira Nos sigo a noite inteira, dança a mão da planta inteira Cala de bagaceira, gosta de traga e bandeira Nos sigo a noite inteira, dança a mão da planta inteira Já convida uma prenda bem bonita e faceira Leva pro meio da sala, pra marcação da bandeira Deleia, solto das patas, gaúcho bem canteiro Faz a prenda sarangar lá no meio do entrevê Cala de bagaceira, gosta de traga e bandeira Nos sigo a noite inteira, dança a mão da planta inteira Cala de bagaceira, gosta de traga e bandeira Nos sigo a noite inteira, dança a mão da planta inteira Cala de bagaceira, gosta de traga e bandeira No seu rumo a noite inteira Dança a mão da bandangueira